MÚSICA MÚSICA Bem galerinha, Roosevelt Potter de novo aqui na área no jogo Dark Souls 3. Com ela, a nossa querida Uma Tamer, aí do filme Kill Bill. Vamos encarar mais outro Boyz com a ajuda do Hagrid, o desertor. É isso aí, chegamos nele. Oceiros, galera. Chegamos no Oceiros e vamos ver o que vai dar, hein. Vambora, galera. Vamos que vamos com a nossa querida Uma Tamer. Lembrando daquela chinelada no joinha. Não esqueçam da chinelada, galerinha. E partiu. Partiu. Vamos lá. Ah, you ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. E vamos que não. Isso é tudo que eu tenho. Vamos lá. Vamos usar isso aqui. Flowzinha. E isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, dear little Ocelot. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now. Show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Ocelot! 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 Cataninha! Tchau, bichão. é bichão, não deu não deu pra você não deu galera pro bichão Kill Bill na vitória é isso aí galerinha e vamos partir pro próximo e vamos pro próximo e vamos pro próximo galera e vamos pro próximo é isso aí galerinha e até o próximo boys a gente volta aí com ela uma turma